Louvado seja o nome de Jesus Pai Santo, Deus amado, nós abençoamos os dizimistas e ofertantes desta obra pedindo Deus sobre as suas vidas a multiplicação, a longevidade e a prosperidade abençoa Deus a todos que tem votos e propósitos com esta obra e abençoa Deus os que querem ajudar a ela é o que pedimos em nome de Jesus, amém Obrigado irmã Netinha Aleluia, nosso estudo hoje vai falar muito da Arca da Aliança Arca da Aliança, isso aqui é uma réplica dela ela era desse mesmo jeito, apenas com esses mastros maiores porque aqui de cada lado desse vinha dois sacerdotes o sumo sacerdote era o pastor presidente e vinham os auxiliares então aqui era levado por oito homens Arca da Aliança, ela foi feita de madeira de acássia madeira de acássia é uma madeira problemática é uma madeira que os carpinteiros não queriam trabalhar com ela porque ela tem muito nó, aqueles nó da madeira então quando eles passavam o serrote, abria aquele nó Deus mandou fazer de madeira de acássia por que pastor? porque a madeira de acássia simboliza todos nós a gente é cheio de defeito os nós simbolizam os defeitos que nós temos a madeira é bonita, mas olha, é cheio de nó aí Deus mandou fazer depois ele mandou cobrir de ouro por dentro e por fora o que simboliza isso? simboliza que o crente depois de coberto com o sangue de Jesus fica lindo, maravilhoso guardada por dois querumbins dois anjos guerreiros para guardar o que tinha dentro da madeira dentro da Arca da Aliança o que é que tinha aqui dentro? aqui dentro tinha a vara de arão que floresceu no deserto simbolizando o cajado de Deus aqui dentro tinha as tábuas da lei simbolizando os preceitos as leis de Deus para o homem e tinha o maná que desceu do céu simbolizando o pão da vida Jesus Cristo, o pão da vida a Arca da Aliança ela desapareceu de Israel na invasão babilônica nunca ninguém encontrou já fizeram expedição, escavações você vai ver muitos vídeos dizendo tá na África, tá no céu, mas ninguém nunca encontrou se você perguntar pra mim pastor, onde é que o senhor acha que tá? eu sei onde tá ela tá na Nova Jerusalém você vai vê-la lá por ela simbolizar a presença de Deus Deus não ia deixar ninguém contra ela e o estudo que a gente vai fazer hoje simboliza isso aqui a presença de Deus a Arca da Aliança o povo de Deus se consagrava pra guerra e quando ia à guerra levava a Arca da Aliança na passagem do Mar Vermelho não existia ainda a Arca mas na passagem do Jordão já tinha Moisés já tinha feito ela em pleno deserto a Arca da Aliança foi feita com o ouro do povo de Israel as mulheres de Israel gostavam de muitas joias até hoje elas gostam e Deus mandou Moisés pedir as joias dela para fazer a Arca e os utensílios do tempo e as mulheres e os homens tenha cuidado pra que não te suceda coisa pior ele disse porque agora estou na tua vida versículo 11 e foi tomada a Arca de Deus e os dois filhos de Eli Rof e Finéas o que? morreram morreram pela espada do inimigo então ocorreu da batalha um homem de Benjamin e chegou no mesmo dia a Siló e trazia as vestes rotas e terra sobre a cabeça e chegando ele eis que Eli estava sentado sobre uma cadeira vigiando ao pé do caminho porquanto o seu coração estava tremendo pela Arca de Deus você viu que o sacerdote estava tremendo de medo porque a Arca tinha ido porque que Eli estava com medo porque ele sabia que seus filhos viviam no pecado ele sabia que era Deus ele conhecia a história Deus tinha matado dois filhos de Arão porque levaram fogo estranho ao altar ele estava sentado olhando para onde eles vinham com medo entrando entrando pois aquele homem anuncia isto na cidade toda a cidade gritou e Eli ouvindo a voz do grito disse que voz de alvoroço é esta então chegou aquele homem com grande pressa veio e anunciou Eli e era Eli da idade de noventa e oito anos e estavam os seus olhos já escurecidos que já não podia ver e disse aquele homem Eli eu sou o que venho da batalha porque eu fugi hoje da batalha e disse ele que coisa sucedeu Eli perguntou o que foi que aconteceu meu filho então respondeu que trazia as novas e disse Israel fugiu de diante dos filisteus e houve também grande alvoroço entre o povo e além disso também teus dois filhos Rof e Finé morreram e a arca foi tomada aí aqui vai dizer que Eli caiu da cadeira e quebrou o pescoço morreu na hora aquela palavra acabou-te quer dizer acabou a glória de Israel porque a glória de Israel estava na arca na presença de Deus e a palavra vai continuar falando falando mas eu quero adiantar porque a leitura é muito longa eu quero ir comentando com vocês vamos agora para 2 Samuel capítulo 6 2 Samuel 6 vamos traga essa água para mim amazinho antes da gente entrar nessa leitura deixa eu explicar para vocês os filisteus pegaram a arca da aliança e na cabeça deles eles achavam que não ia perder para mais ninguém agora a gente tem a arca da aliança dos israelitas eles venciam com essa arca agora que a gente vence todo mundo mesmo levaram a arca da aliança e colocaram ao lado de Dagon era uma imagem enorme do Deus deles Dagon e foram dormir no outro dia eles chegam lá Dagon estava no chão com o braço quebrado eles estranharam que aquela estátua não tinha como cair remendaram o braço de Dagon e botaram lá de novo no outro dia chegou lá Dagon estava sem cabeça e sem os braços eles insistiram botaram os braços de Dagon no lugar botaram a cabeça e Deus encheu ele de hemorróidas e a Bíblia diz que Deus botou hemorróidas nas suas partes íntimas era aí meu irmão o que você está pensando encheu eles de ferida e eles ficaram preocupados e a Bíblia vai dizer que tinha feridas em toda parte do corpo e pegou todo mundo do reinado da criança que estava mamando até o rei e eles perceberam então que a arca da aliança para eles era maldição como tinha sido para Rofa e Finéas e falaram a gente tem que se livrar dessa arca e disseram olha esse Deus aí ele sempre quer alguma coisa em troca não adianta a gente mandar só a arca pegar um carro carro de boi novo como Davi fez também pegou o carro de boi botou a arca da aliança em cima e fez muitas hemorróidas de ouro e ratos de ouro e mandou junto na carroça o pessoal disse quem recebeu a arca da aliança não deu valor adoeceu todo mundo botaram mandaram mais para frente chegou na casa de Abinadab a bíblia vai dizer que a arca da aliança ficou 20 anos na casa de Abinadab não aconteceu nada na casa dele nesse período Samuel reinava por quê? porque ele era o juiz o sacerdote ele tinha morrido juiz sacerdote profeta depois o povo pediu um rei Deus manda um juiz Saúl Saúl governava e nunca se preocupou de ir buscar a arca foi o que aconteceu com Saúl ou seja Saúl não se importou com a presença de Deus mesmo Deus tendo colocado ele no trono Saúl viu morrer seus filhos na frente dele com flechas pelo inimigo inclusive o Jonathan que era amigo de Davi e ele pediu o seu página o seu escudeiro que era o escudeiro era o auxiliar do rei que andava com ele carregava o escudo dele a espada o que ele quisesse falou pra ele me mate e o escudeiro disse eu não posso fazer isso eu não posso lhe matar Saúl bota a espada no chão e se lança sobre ela e suicida e a palavra vai dizer que o escudeiro também suicidou-se olha como morreu Saúl Davi como é que morreu Davi? na sua cama uma idade muito avançada morreu o rei de Israel porque a aliança de Deus com ele era no trono vamos continuar lendo pra gente entender aí presta atenção na casa de Abinadab fica 20 anos não aconteceu nada aconteceu uma miséria qual foi pastor? Abinadab tinha dois filhos um chamava Ion e outro chamava Guzá quando Davi chegou trazendo milhares de pessoas Davi agora era rei veio buscar a arca da aliança tinha feito uma tenda lá em Jerusalém pra levar a arca da aliança Davi chegou pra buscar a arca da aliança na hora que receberam o rei meu irmão vocês sabem que é chega um vereador na sua casa se você quer secar a garrafa de café imagina um rei chegou o rei vixe o rei de Israel a palavra vai dizer que os dois iam seguindo com a arca Ion e Guzá passaram 20 anos com a arca da aliança em casa e não deram valor mas quando o rei chegou queria mostrar que era crente foram seguindo com a arca só que a estrada tinha muitas pedras e Davi tinha levado um carro de boi virgem um boi que nunca tinha puxado carroça nenhuma e um carro de boi que nunca tinha sido usado pra nada na cabeça de Davi se é virgem Deus quer nunca foi usado pra nada é consagrado a Deus Deus quer só que quando chega lá que pega a arca bota em cima Abinadab diz vai meus filhos acompanhe mostra pro rei que a gente a gente é crente no meio da estrada o carro de boi bate numa pedra balança a arca Guzá estende a mão pra segurar a arca a palavra diz que Deus abriu uma rotura o que é rotura rotura é um buraco do coração dele ele caiu morto na hora Deus matou ele na hora a ira de Deus foi tão grande que Deus arrombou o coração dele viu o coração dele ele morreu na hora quando ele morreu Davi disse para 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 porque a palavra vai dizer que Davi ficou muito triste porque ele viu que Deus não ia deixar a arca chegar daquele jeito a Jerusalém então ele para ali que Davi tinha intimidade com Deus Davi olha e lá dentro a casa de Obededon Davi vai lá quando chega lá fala como é seu nome Obededon olha nós estamos levando a arca para Israel mas aconteceu ali um negócio e a gente não quer seguir com a arca posso deixar aqui na sua casa Obededon já se ajoelhou Deus eu não acredito que a arca da aliança vai estar na minha casa a arca da aliança ficou três meses na casa de Obededon em noventa dias Obededon prosperou tanto que a notícia chegou aos ouvidos do rei foram dizer olha Obededon está prosperando demais lá os animais dele só pare de dois de três é uma benção na casa dele enquanto esse tempo que a arca da aliança estava na casa de Obededon lá em Jerusalém Davi estava mandando os levitas e os sacerdotes se consagrarem e agora ele vem de novo com milhares de pessoas mas ele vem trazendo os sacerdotes que levaram a arca no ombro ombro aqui de baixo e era pesado era ouro e era grande levaram até Jerusalém e a palavra diz que Davi tirou a roupa real tirou as sandálias vestiu um éfode de linho quer dizer aquela roupona solta e saiu pulando no meio do povo e eram milhares de pessoas e Davi entra em Jerusalém alegre pulando no meio do povo uma alegria muito grande no coração dele porque Deus tinha permitido ele levar a arca para Jerusalém mas lá de cima do palácio Mical a mulher dele filha de Saúl olha e viu ele entrando em Jerusalém naquela alegria a palavra diz que Davi foi para a tenda colocou a arca ele abençoou todo mundo que tinha ido com ele todo mundo recebeu pães mel peixe ele deu para todo mundo comida e mandou o povo para casa e a palavra diz que Davi aí Davi entrou na sua casa para abençoar sua casa mas quando ele entrou para abençoar sua casa Mical olhou para ele e falou bonito para sua cara você é um rei parecendo um vassalo no meio do povo tirou suas vestes perdeu sua honra que coisa feia você fez hoje Davi disse eu estava dançando na presença de Deus é por isso que Deus tomou o reinado do seu pai e deu para mim porque seu pai não honrou a ele e a palavra diz que Mical morreu isolada sem ter nem um filho Deus não permitiu ela ser nem mãe só porque ela censurou a adoração de Davi ou seja a palavra de hoje é a maldição vem também para quem pensa que tem Deus os filisteus foram amaldiçoados o povo disse quem foi amaldiçoado Abinabab foi amaldiçoado imagine a notícia que chega agora que o filho dele tinha caído com o coração arrombado Deus arrombou um buraco uma rotura ele deve ter pensado a arca ficou aqui a gente não deu importância não reverenciou não fez nada a maldição também vem quando a gente é crente e quer juntar a sua fé com o pecado quer botar o seu Deus no lugar dos deuses que você tem na vida tem gente que tem a cachaça como um Deus quer beber todo dia tem gente que tem a droga como um Deus tem o adultério como um Deus tem gente que elege muitos deuses para a sua vida e quer se via Deus no meio disso tudo e aí é maldição abre a boca eu sou crente e as pessoas às vezes até pensam que é porque as pessoas não conhecem Davi estava achando que Abinadab era um homem santo que os filhos eram santos para ele deixar eles virem perto da arca que Davi sabia o que era a arca da aliança mas só que Deus sabia quem eles eram Rof e Finéas eram sacerdotes o povo pensou vamos chamar eles que aí nós ganha a guerra vieram de quatro mil morreu vinte e seis a mais e ainda os sacerdotes e o sumo sacerdote perdeu a vida irmãos você está numa campanha séria muito séria essa campanha é uma campanha para nós deixarmos arder no nosso coração a palavra de Deus que nos leva ao arrependimento todos nós a consertarmos a nossa vida com Deus para receber de Deus o que Deus tem para nos dar ninguém pode se vir a Deus e ao demônio Deus não aceita a própria palavra mostra isso Deus não aceita se virmos a Ele e ao mundo não pode uma irmã disse a mim meu marido disse que é crente pastor sai da igreja vai pular bebê eu falei melhor seria que ele dissesse que não é porque olha aí o exemplo que Ele está dando para você e para outras pessoas que conhecem vocês será que Deus vai deixar uma pessoa tão pequenina como qualquer um de nós manchar o nome dele o que é que Ele diz de Deus não se escarnece aquilo que o homem plantar ele colherá e deixa eu dizer mais para vocês se eu tivesse trazido aqui um pregador macaco daqueles que pula tem uns pregador que pula grita aponta em você receba a casa receba o carro isso aqui estava cheio tem a gente do lado de fora porque as pessoas não todas mas uma grande parte gostam de ser enganadas elas pagam para ser elas acreditam em cartumante acreditam em quem tem uma bola de cristal imagina aí a pessoa tem uma bola de cristal passa estou vendo estou vendo estou vendo e ela acredita no que a pessoa diz que está vendo acredita em profetadas é por isso que os falsos profetas juntam tantas pessoas foi descoberto no Brasil há pouco tempo um pregador que ele tinha um ponto o que é um ponto é um ponto no ouvido tipo aqueles fones de ouvido que você enfia dentro da orelha só que o dele era tão pequeno que ninguém nem percebia o que ele falava a pessoa que estava com outro ponto escutava e ele também e sempre acompanhava ele duas pessoas a esposa dele e um ajudante vamos supor que eles viessem a nossa igreja aí ele dizia Edna Edna está sempre lá ela está todo indo por cima o marido dela chama Bruno vamos procurar na rede social aí acessava o canal dela o face dela pegava tudo que era informação sobre ela aí ele estava aqui falando ele já tinha visto ela as fotos dela do marido dela do filho dela ele estava sabendo mais dela do que ela mesmo ele está falando aqui e os dois espiam daquele pregador no meio da igreja aí dizia olha essa mulher de branca aí olha ao lado dessa de blusa cor de rosa à sua direita chama-se Edna ela é casada com Bruno lembra? o filhinho dela é fulano lembra que ela contou no testemunho a luta dela com essa ou aquela situação o pregador você você eu te conheço ela diz não você já me viu não mas Deus já me revelou quem você é você é Edna aí ela já começa logo a chorar meu Deus Deus me chamou pelo nome teu esposo é Bruno fala o Jesus aí pronto nessa hora a lágrima já está lavando o bucho aí começa a falar do filho dela começa a falar você passou uma grande luta conta a vida da pessoa o pregador esse que foi descoberto ele pegou um obreiro da igreja irmão Léo e disse você fulano de tal está aí ouvindo na internet eu estou vendo aqui um número estou vendo o número ele sabia até o número da casa do cara o cara tinha uma loja do lado estou vendo o número tal esse número te diz alguma coisa o cara diz estou vendo o nome aí diz o nome da loja loja é um nome parece uma placa uma loja olha ele tinha visto tudo no face o cara meu Deus como é que pode agora vocês imaginam o que é que aconteceu com esse pregador caiu na maldição ninguém mais chama ele para nada acabou-se o ministério de mentiras ele não prospera mas uma vida de mentira também não prospera ninguém engana Deus irmãos Deus a especialidade dele é arrancar máscara é revelar quem é o Zá estava ali perto da arca todo mundo achando rapaz esse cara é muito santo 20 anos a arca na casa dele menina esse homem está no unção pega na minha mão pega na minha mão você tem uma unção aí vixi quando der fé vai querer pegar a arca Deus tome que é o que você queria arrombou o coração dele coração falso mentiroso quantos falsos profetas Deus nos revelou um dia desse irmão Léo você não sabe que você não é daqui da região você mora mais longe um pastor presidente aqui da Paraíba acabou com nós de outras assembleias de Deus porque ele é da assembleia de Deus mãe falou essas assembleias de Deus que surgiram aí botou até a pão na vida no meio porque chamou a assembleia nós somos assembleia também essas igrejas aí com esses crentes imundos imundos vem pra nossa igreja e depois sai é bom que esses lixos saiam mesmo que é pra deixar nossa igreja limpa rapaz esse negócio saiu na internet três dias depois a amante dele abriu a boca e disse que ele era amante dela dentro da igreja há seis anos ele perdeu o cargo e foi pedir desculpas está lá afastado quem que arrancou a máscara dele Deus disse você está falando das minhas ovelhinhas bode velho safado peraí que eu vou arrancar sua máscara mostrar quem você é e mostrou quem era não adianta não irmãos ninguém permanece o que é que a palavra de Deus diz abra aí salmo primeiro salmo primeiro salmo primeiro salmo primeiro salmo primeiro salmo primeiro versículos 4 5 e 6 olha o que diz a palavra não são assim os ímpios mas são como a moinha que o vento espalha pelo que os ímpios não subsistirão no juízo nem os pecadores na congregação dos justos Deus está dizendo crente falso eu tiro tudo ou se converto sai porque o senhor conhece o caminho dos justos mas o caminho dos ímpios perecerá Deus não deixa no meio do povo dele quem está enganando certa vez o pastor Henrique Jorge chegou pra mim e falou conversando comigo e falou conheço um pregador que prega que é uma benção ele é pastor de um grande ministério mas ele é homossexual eu falei ele é o pastor presidente do grande ministério eu falei o dia dele está contado está contado Henrique Henrique não vai Henrique Deus não deixa na frente de uma obra uma pessoa com comportamento desse irmãos não foi 15 dias eu mandei o vídeo pra Henrique esse pastor tinha um amante o amante era do mundo do crime pegou outro cara veio chamou ele pediu o carro dele pra fazer uns assaltos ele não deu o amante matou ele de faca o pastor morreu só de calção com a camiseta tinha cavada aqui quem viu o vídeo ele na calçada metade do corpo no meio da rua metade lá de fora assim arquejando pra morrer eu mandei eu digo olha aí Henrique Deus não se deixa escarnecer pastor essa palavra é dura mas é a verdade é a verdade o bom remédio é o remédio amargo que cura eu tenho certeza que essa palavra que eu estou pregando aqui hoje vai mudar a vida tem gente que vai se consertar porque sabe que Deus não aceita uma vida desconcertada quer compromisso com Deus quer ser abençoado abençoado por Deus quer ter a prosperidade de Deus então tem que ter Deus na sua vida Deus não vai te abençoar meu irmão pra você festejar com o diabo não Deus não vai botar dinheiro no seu bolso pra você gastar com o inimigo não você pode até gastar dinheiro com o inimigo mas tem que ser dinheiro do inimigo porque se for de Deus dinheiro abençoado Deus não permite ele não deixa ele toma essa é a verdade que adianta eu fazer uma campanha aqui encher vocês de esperança vocês e tudo embora alegre feliz enganados e eu cheio de pecado não eu quero sair daqui Deus dizendo meu filho é isso aí mesmo tem que pregar a verdade porque comigo ou se converte ou sai de perto de mim não adianta querer ser crente crente tem que ser crente eu sou fraco eu sou pecador mas eu peço a misericórdia e eu fujo até da aparência do pecado por amor a Cristo já não vivemos mais nós mas Cristo vive em nós é assim que tem que ser irmãos que campanha é essa que você vai fazer e o povo sai enganado e mais lixo do que nunca porque tem campanha e o povo sai lixo deixa todo o dinheiro nos envelopes das igrejas sai lixo sem bênção sem nada e mais cheio do pecado do que nunca então aqui você escuta a verdade é porque o compromisso de Deus não é meu não o compromisso do homem é uma porqueira eu estou falando o compromisso de Deus com essa obra é um compromisso de pregar a verdade de ensinar as pessoas a palavra Mateus capítulo 22 abre aí Mateus capítulo 22 versículo 29 eu vou com problema com a live Arthur está transmitindo está Mateus capítulo 22 versículo 29 Jesus porém respondendo disse-lhes quem foi que disse errais não conhecendo as escrituras nem o poder de Deus ele estava falando da ressurreição mas ele estava dizendo assim o crente que conhece a Bíblia ele sabe o poder de Deus o que é que acontece quem sabe o poder de Deus se eu vou enfrentar uma luta isso é nada para meu Deus isso é besteira pode ser que for ah está com câncer meu amigo se Deus quiser isso aqui se acaba agora não tem esse problema não o crente que conhece a Bíblia ele sabe quem é o seu Deus e o poder que ele tem então o crente que conhece a palavra ele está alicerçado na rocha em Jesus Cristo ele tem confiança ele sabe quem é seu Deus é como se você tivesse um amigo que você sabe que esse amigo tem dinheiro e você está prestando dinheiro eu vou lá buscar na casa do meu amigo na hora que eu chego lá e falo ele me empresta na hora ele vai nem emprestar ele vai me dar que ele tem demais esse amigo é Jesus Cristo irmão se for da terra ele quer o dinheiro e o juro então assim a palavra de Deus nos ensina a ter conhecimento de Deus você sabe o ato profeta que a gente faz aqui na sexta-feira é um ato para quem conhece a Deus quem sabe quem Deus é né é um ato para isso a irmã Glória mãe da pastora lá na Espanha pastora Carla ela estava doente com câncer e na época ela pediu para mim orar e a igreja toda orou todo mundo orou por ela está aí curada porque ela porque ela foi curada ela foi curada porque quem orou e ela mesmo sabia que Deus tinha o poder para curar então Deus tem o poder para curar se ele quiser fazer ele faz é e se ele não quiser fazer você vai ter que esperar porque as vezes também o processo que você está passando é um trabalhar dele na sua vida eu tenho muita coisa que eu pedi para Deus que eu não recebi estou esperando até hoje e tem outras que eu pedi que são maiores do que outras que eu pedi que já recebi então é assim a única coisa que nós temos que saber é que para caminharmos com o nosso Deus tem que ser do jeito que ele quer não do jeito que eu quero nem do jeito que você quer vamos orar vem amor hoje tem reunião dos casais amanhã tem oração matinal às 5 da manhã amanhã hoje tem hoje à noite a partir das 7 reunião reunião dos casais da sede aí amanhã às 5 horas da manhã oração matinal para quem quiser vir entrando ali pelo portão de trás e aí à tarde 4 horas consagração e à noite o culto quarta-feira profética irmão vamos orar que a nossa oração sabe qual é é para pedir a Deus pedir a Deus que ele nos dê entendimento da palavra dele que ele nos faça conhecer mais a ele porque porque se nós conhecemos mais a ele recebemos Pai em nome de Jesus Deus Pai querido Deus amado nós queremos pedir Deus intimidade Senhor queremos ser cheio do teu Santo Espírito nos faz mergulhar no oceano do teu Santo Espírito nos faz conhecer a plenitude do teu Santo Espírito conhecer a tua palavra Pai querido se há algo errado em nós tira Deus tira para sermos aperfeiçoados e vivermos do teu amor livra-nos Deus de tudo aquilo Pai que desagrada o teu coração faça com que a tua palavra entre no nosso coração e fique meu Pai querido ensina a tua igreja a marchar contigo nós sabemos Deus que o Senhor está preparando a nova geração a geração de adoradores que o adorem em espírito e verdade que ama a tua palavra e o teu Santo Nome por isso Pai nós pedimos que todos que estão nesta campanha sejam preparados para vencer para a glória do teu nome amém igreja somos mais que vencedores nós somos mais que vencedores nós vamos continuar vencendo pelo sangue de Jesus que o amor de Jesus Cristo poder de Jeová as maravilhas do Espírito Santo seja sobre as nossas vidas hoje e sempre a igreja diz amém e bate palmas para o rei da glória o rei da glória do Espírito Santo para o rei da glória o rei da glória do Espírito Santo